Quem é você que me tomou pelos braços Que me fez seguir teus passos Me mostrando a direção Quem é você que se estou apaixonado Posso até deixar de lado Os limites da razão Às vezes dura, mas sempre com ternura E a doçura dos balés Amor Ainda já se viu, isso aí está trabalhosa Você dá um beijinho Amor 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 promove. Ô, Cló, sabe de uma coisa? Eu acho que você deveria se envolver mais com as atividades da Associação do Bairro. Olha pra mim. Eu comecei ajudando algumas vezes na semana e acabei sendo escolhida pelos próprios moradores pra representá-los nos interesses da comunidade. Deixe-me ir pra eu não me atrasar pro trabalho, tá? Então vai, amiga. Tchau. Tchau. Moça! Moça! Oi! Eu gostaria de obter algumas informações a respeito da Associação. Claro! Podes entrar? Por favor. Eu gostaria de saber a respeito dos trabalhos que vocês desenvolvem aqui. Então você já entendeu que nós somos uma Associação de Moradores. Joia! Olha, nas nossas reuniões nós procuramos estabelecer um compromisso entre cada morador e as questões mais importantes na vida do bairro. Por exemplo, economia de água, coleta seletiva de lixo, saneamento básico, saúde, planejamento familiar. Então qualquer um que quiser participar pode vir até aqui. Pode sim! Deixa eu te mostrar os dias das reuniões e as atividades que nós estamos organizando no momento. Olha, aqui eu vou ter uma ação social que vai ser super interessante. Se tu quiser, tu já pode também começar. Muito bacana. Alô! Domingos? Oi, querido! Finalmente lembrou de ligar para a madrinha. Eu falei para sua mãe que eu estava com saudade de você. Me conta, como é que está indo à escola? Domingos ligou hoje. Fazia tempo que eu não falava com ele. E está tudo bem com ele? Está sim. Ele perguntou por você. Ah, Úsio, bem que você podia levá-lo para jogar bola no domingo para o pessoal do trabalho. Ele ia durar. Por mim não tem problema. Mas eu tenho certeza que a Maria Cristina não vai deixar. E se a gente tivesse um filho, eu poderia levá-lo ao futebol de muito bom grado. foi tudo bem no trabalho hoje? Todo mundo no trabalho tem filho, Helena. Por que a gente não pode ter um? Porque nós não somos todo mundo, Anne. Rússio, eu não quero ter filho. Eu nunca quis ter. Você sempre soube disso. Por que ficar insistindo sempre nesse mesmo assunto? Ah, eu gosto de ter tempo para os afazeres da casa e também poder me dedicar ao trabalho da associação. Ah, ter filho não é uma obrigação. Concordo contigo. Ter filho, Helena, não é uma obrigação. Ter filho é a ordem natural das coisas. Se você se informasse um pouco mais, saberia que está falando uma grande bobagem. É? E eu posso falar mais? O problema sabe qual é? O problema não é não ter filhos. O problema, Helena, é ter que usar camisinha com a própria esposa, Helena. Mas... O que foi agora? Eu fui à farmácia e acabei esquecendo de comprar os preservativos. Ah, estou vendo. E vai ser mais uma noite em Brancas Nuvens. Ai, sou obrigada a dizer, né? Que é estranho vocês serem casadas e usar camisinha, né? Você vai pagar no convênio? Não. É, porque as mulheres hoje em dia tomam pílula, né? Ah, eu acho camisinha mais segura. Mas bom mesmo seria se o Lúcio fizesse uma vasectomia. Ah, é? E mais tarde se tu quiser ter um filho? Mais tarde, Clô? Eu já estou com quase 45. Ai, eu não vou mudar de ideia. Queres uma sacolinha? Não, eu coloco direto na bolsa. Melhor, né? Menos uma sacolinha para o mundo, né? É. Tá, amiga, mas me diz uma coisa, tu não tem medo, assim, de um dia se arrepender, não? Bem, eu não vou mudar de ideia. Mas se isso acontecer um dia, eu posso adotar? Ai, tem tanta criança no mundo precisando de uma família, não é mesmo? É verdade. Estou com pressa, não, pai. Tchau. É, mais ou menos assim que funciona. A associação, ela detecta os serviços que a comunidade do bairro está precisando com mais urgência. Então, marcamos uma data para oferecer todos esses serviços de graça e no mesmo dia. É uma grande ação comunitária. Bem, eu acho que eu posso participar. Eu sei trabalhar com o público, serviços de secretaria. Você acha que isso conta? Claro que sim. Eu posso contar com você? Pode, pode sim. Ótimo. Muito obrigada. Muito obrigada. Amiga, eu vim te fazer um convite. Ai, que ótimo. Estou precisando me divertir. Queres ir comigo assistir uma palestra no domingo à tarde? Palestra? Domingo à tarde? Ai, não dá, né, amiga? Domingo é de te ficar em casa, à toa, na frente da televisão. TV demais emburrece o sujeito. Ai, amiga, vamos. Vai ser interessante. Só aqui mesmo, para colocar a gente numa roupada décima comando à tarde. Ai, desculpa que eu falo assim sem pensar. É o meu jeito mesmo. Nós estamos muito atrasadas. Tudo bem. Domingo é um dia difícil, não é mesmo? Mas é que era o único dia que o teatro estava disponível. Acho que podemos começar. O que vocês acham? Tranquilo. Não, tudo bem. Bem, meu nome é Jane e eu estou aqui para conversar com vocês sobre métodos contraceptivos e planejamento familiar. Antes de começar, eu gostaria de saber um pouquinho mais sobre cada uma de vocês, saber qual o interesse de vocês nessa palestra. Quem aqui tem filhos? Eu tenho um filho. Pode parecer estranho que eu vou falar, mas eu nunca quis ter filhos. Não, não é estranho. É importante quando as mulheres estão seguras das suas decisões. O problema é quando o marido não está tão seguro assim, né? Sabe que esses dias um médico me colocou contra a parede sobre a questão da idade avançada para engravidar, mas eu nunca quis ter filhos. Parece que as pessoas se incomodam mais com isso do que eu mesma. Eu compreendo. Muitas mulheres que não desejam ter filhos relatam essa mesma situação. pode não ser o tema dessa palestra, mas a senhora poderia falar um pouco sobre a vacina contra o HPV? Posso, sim. O HPV é o papiloma vírus humano. É uma doença sexualmente transmissível que pode resultar em câncer. No Brasil, existem duas vacinas contra o HPV. A vacinação deve ocorrer entre os 9 e os 26 anos de idade e são necessárias três doses para a proteção. Mas é preciso uma prescrição médica para fazer a vacina. E mesmo as mulheres que já estão vacinadas precisam continuar fazendo as suas visitas de rotina ao ginecologista. Tá bom esse livro, hein? Peguei na biblioteca do SESI. O que você e a Clô fizeram hoje? Fomos a uma palestra. Mais uma. E você foi ao futebol com o pessoal do trabalho? Fui. Curioso. Porque eu encontrei o Moacir e ele me disse que você não foi ao futebol hoje. O que é isso, Helena? Deu pra me vigiar agora? Se você sabia que eu não fui ao futebol, por que me perguntou? Se você não foi, então por que mentiu pra mim? Alonso, você estava com outra mulher? O que é isso, Helena? Podia me respeitar? Eu passei o domingo inteiro na frente dessa televisão? E por um acaso o Moacir te falou que o domingo era hoje? Eu te fiz uma pergunta, Helena. O Moacir te falou que o domingo era hoje? Como assim que o domingo era hoje? É, hoje é o domingo que os pais levam seus filhos pra jogar futebol, Helena. Pra que todos possam se divertir juntos. E eu não aguento mais explicar pro pessoal de serviço que eu não tenho filho porque a minha mulher não quer ter filho. Então, pra evitar o constrangimento, eu não fui. Bom, você poderia começar dizendo aos seus amigos que eles não têm nada a ver com a nossa vida e nem com as nossas decisões. As suas decisões, Helena. Olha aqui, Helena, eu te entendo, te respeito tudo o que você fala. O corpo é teu, é o corpo da mulher que sofre com a gravidez, depois tem que cuidar da criança. Pô, Helena, mas tem que entender que a gente é um casal. Essas decisões sobre o seu corpo também afetam a minha vida. Bom, se você não tá feliz comigo e nem com as minhas escolhas, talvez eu vêsse procurar a felicidade em outro lugar. Ah, Helena! Tô feliz contigo, pô. E é justamente por isso que eu queria ter um filho com você. Sabe uma coisa? Eu vou dormir. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Helena, eu tive pensando... Lucio, eu passei o dia aqui pensando e eu não vou mudar de ideia. Eu estou segura sobre não ter filhos e você sabia disso quando nós decidimos nos casar. Não entendo que você é mais jovem que eu deveria dizer nesse momento. Sinta-se à vontade para tomar a decisão que você achar melhor. Mas acontece que eu gosto muito de você e eu não quero nem ceder e nem te perder. e agora, como é que nós vamos sair desse impasse? Eu acho que é assim, Helena. Conversando. E a gente vai conversar muitas e muitas vezes para resolver todas essas questões juntos. Ok? Como um casal deve fazer. Combinado? Hein? Só bobona, como é que eu pude me apaixonar com uma mulher tão durona quanto você, hein? Ó, mas tem uma coisa, Helena. A questão da camisinha a gente vai ter que negociar. Ai, pois então. Eu passei o dia aqui lendo sobre isso e tem algumas ideias que eu quero discutir com você. Quem é você que me tomou pelos braços e me fez seguir teus passos me mostrando a direção? Quem é você E se estou apaixonado Posso até deixar de lado Os limites da razão Às vezes dura Mas sempre com ternura E a doçura Tu esbalés Tu és mulher Tu és feita de esperança Tua alma não se cansa Do amor e do perdão Tu és mulher E o que eu quero nesta vida É escutar sempre a batida No teu coração No teu coração E o que eu quero nesta vida Eu quero nesta vida Tua alma não se cansa Eu quero nesta vida Obrigado.